Olá, Giovana. Olá a todos que nos acompanham. Um privilégio poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, esse foi mais ou menos o cenário do Ibovespa no mês. E a gente quer entender o que, de fato, pressionou o Ibovespa nesse período. Olha, de certa forma, o que a gente pode digerir ao longo desse primeiro trimestre é um efeito rebote da grande entrada de investidores estrangeiros entre novembro e dezembro. A gente sabe que no último trimestre de 2023 eles entraram no país com muita força, com muita velocidade. E ao longo de 2024, pelo menos até aqui, eles fizeram de maneira contrária. Eles saíram muito por conta da alta dos juros nos Estados Unidos, por conta dessa percepção, não nos juros curtos, mas dessa percepção de que os juros ficarão elevados por mais tempo, que elevou os vértices mais longos. Aqui, de maneira caricata, para vocês terem uma noção, o juro de 10 anos foi de 3,8 para 4,3. Agora está em 4,2, alguma coisa. Mas isso tem seu preço para mercados emergentes, por exemplo, que sofrem com fuga de capital. Principalmente diante de um momento que nós já começamos o nosso processo de flexibilização, que agora se encontra comprometido. Isso é uma visão. A outra visão é essa, justamente olhando para o Brasil, a questão, primeiro, temporada de resultados, alguns nomes acabaram pesando negativamente no índice, e o próprio agenda fiscal, cronograma fiscal do governo, que pressiona a nossa curva de juros. Isso tudo criou um ambiente pouco propício para ativos de risco, que acabou sofrendo bastante nesse começo do ano, e cai 4,5%, por mais que em alguns dias, como hoje, a gente tenha verificado uma certa alta. Certo. Entre esses nomes que você comentou da temporada de balanço, que acabaram pressionando, quais foram os destaques? Olha, olhando para o... Assim, eu não posso deixar de mencionar o desempenho de Vale, que explica boa parte da queda nesse período. O Vale não foi bem, a gente viu o minério de ferro voltando para a casa que ele se encontra hoje, de 100 dólares a tonelada, muito pressionado por essa percepção de China. E por mais que agora, nas últimas semanas, a gente até tenha visto a pressão sobre o minério não ser tão forte quanto foi entre janeiro e fevereiro, o contexto é bem ruim. E Vale, por ter um peso muito grande no interior do índice, acaba comprometendo. Bradesco também, por ser um grande banco, a gente sabe que Bolsa Brasileira é muito commodity banco, por ser um grande banco, Bradesco, com seu resultado terrível do final do ano passado, promissão de reestruturação, também impactou negativamente. E Petrobras não explica muito da queda, mas atrapalhou na reta final. Porque até certa altura, até o resultado propriamente dito, a gente via a Petrobras sendo o grande fiel da Bolsa, levando em Bovespa para análises bem elevados. Agora, o que aconteceu desde a anulação, entre aspas, da postergação do dívidêndio extraordinário, que eu ainda acho que vai acontecer, porque o governo precisa desse dívidêndio, mas desde a postergação desse dívidêndio extraordinário, a gente viu a Petrobras, que era uma das que ajudava o índice a subir, sendo uma detratora do índice. Então, ela acaba ficando aqui com a sua menção, justamente por conta da sua perda de tração ao longo de fevereiro para março, especificamente. Do lado positivo, quem ajudou um pouco o índice a não ter um período tão ruim, foi Itaú. Itaú é grande dentro do índice e teve um desempenho bom ao longo desse primeiro trimestre, impulsionado também, entre outras coisas, pelo seu forte resultado, Itaú entregando resultados e deve continuar entregando nesse ano. Então, a gente teve uma balança que acabou tendendo para o lado negativo e que promete ainda ser desafiadora, pelo menos no curto prazo. Essa é justamente a minha próxima questão. Então, quais são as projeções para o Ibovespa no curto prazo? Então, falando de segundo trimestre, o que o investidor pode esperar? Vai dar uma melhorada ou ainda tem esse amargo no sabor ali? O segundo trimestre ainda deve ser desafiador. Isso não significa que 2024 será um ano ruim de bolsa. A gente viu que, por exemplo, de março a junho do ano passado foi um período muito bom de bolsa. De agosto a outubro foi um período muito ruim. Em novembro e dezembro salvou o ano. Ou seja, às vezes os choques acontecem rapidamente. E assim como acontece de maneira negativa, acontece de maneira positiva também. Então, ainda acho que tem espaço para valorização do Ibovespa. Agora, a janela do segundo trimestre ainda promete ser desafiadora. Por quê? Porque ainda estaremos mapeando dados para saber quando começa o ciclo de flexibilização da política monetária nos Estados Unidos. E aí sim a gente vai ter ideia de quando os juros vão cair por lá. E caindo os juros, quanto mais ele vai cair. E isso se desdobra para o Brasil também. Quanto mais corte o Banco Central brasileiro poderá fazer. E, claro, neste segundo trimestre, teremos também as definições envolvendo o orçamento de 2025 para o Brasil. E também a questão da meta. Será revisada ou não será revisada? A gente está vendo juros reais gordos nos vértices mais longos. A gente já pode comprar em TNB 45 pagando quase 6% de juros reais. É muita coisa. E isso, claro, está precificando. Entre outras coisas, uma falta de demanda. A gente teve na semana um leilão completamente fracassado do Tesouro Nacional. Foi muito ruim esse leilão. Vai ter que fazer outro. E, de certo tempo, claro, foi ali no meio, uma semana com feriado. Muito dado, né? Terça-feira tinha a ATA do Copom, tipo esse aqui. Mas ainda assim, foi um leilão muito ruim porque não tem demanda. E essa demanda vai estar cobrando juros mais altos. E esses juros mais altos só virão quando a gente tiver... Se o mercado precificar um desgaste maior fiscal, o que pode acontecer. Então, esse trimestre ainda deve ser desafiador. Pode começar a ter a melhora. Por quê? Porque a gente vai ter ali, já nesse trimestre, o mês de maio, que é a próxima reunião do Banco Central. Ali a gente vai saber se nós vamos cortar mais 50 em junho e já vai delinear melhor se o Banco Central americano vai cortar a primeira vez em junho ou julho, né? Para começar esse ciclo de cortes que deve ser de três vezes esse ano. Já tem gente sendo mais conservadora, falando de uma só vez. Tem gente falando se quer cortes. Eu ainda acredito que vão cortar juros lá fora. E daí, sim, isso é importante para nós brasileiros. Sim, é importante para nós que estamos investindo em ativos de risco porque dialoga com a nossa curva de juros e daí, consequentemente, com os ativos de risco brasileiros. A gente viu esse rali, né? Quando o juros subiu lá fora, juros de 10 anos, de agosto, outubro do ano passado, a gente sofreu bastante. E quando o contrário aconteceu, ele caiu de quase dos patamares altíssimos que ele estava flertando para esses patamares mais saudáveis, entre aspas, a gente viu a Bolsa brasileira subir bastante. Então, a gente está dialogando com esse ciclo. A partir do momento que a gente mapear isso melhor, passar essa tormenta, a gente pode desfrutar do Ibovespa andando um pouquinho mais porque está descontado e precisaria andar. Até mesmo porque existem certos fundamentos interessantes. O Brasil deve crescer mais do que o esperado. A inflação está normalizando, por mais que demore mais. Ciclo de queda de juros. As empresas deveriam entregar resultados crescentes por conta dessa queda de juros e assim por diante. Então, existe, de certo modo, o fundamento. E não estou falando de excepcionalidade, de extraordinariedade. Estou falando assim, voltar para a média, né? Voltar para a mediocridade já seria um ganho interessante do patamar atual. Então, é isso que eu estou olhando para o resto do ano. Mais um prazo ainda para a média ser desafiador. Perfeito. Então, não está tudo perdido. Ainda tem um gás aí bom para o Ibovespa. Tem pontos ainda que podem salvar ele. Eu queria que você citasse especificamente quais são esses pontos que a gente pode contar aí que podem voltar a impulsionar o Ibovespa. Beleza. Eu acho que quem mais se sensibiliza com esse processo de juros mais elevado são os que chamamos de duration long em bolsa ou cíclicos domésticos. Esses nomes acabaram, claro, sofrendo bastante nesse começo de ano por conta dessa toda tensão envolvendo a prova de juros. A partir do momento que a gente conseguir surfar melhor, cíclicas domésticas, duration long em bolsa. O que é duration long em bolsa? Shopping center, empresas do setor de construção civil, infraestrutura, deveriam andar bem. Então, small caps também, empresas de pequena capitalização que sofreram bastante nessa janela de 2021 a 2023 e ainda estão sofrendo, deveriam ter um alívio, um certo respiro. A gente sabe que a posição de bolsa brasileira costuma ser mais tática, diferente de posição de bolsa americana que ao longo prazo realmente se confirma, o longo prazo da bolsa brasileira é muito custoso, então ela tem um caráter mais tático. Mas olhando para esses nomes, o segundo trimestre ainda deve ser desafiador, mas o desfecho pode ser bom. E daí, como a gente não sabe quando é que vai ser essa virada de chave, a gente tem que se manter comprado. A gente tem que ter um posicionamento em bolsa ainda que seja pequeno. Eu sou conservador, não quero ter muita bolsa. Tudo bem, tenha pouca bolsa então, tenha 10% de maneira cadenciada, equilibrada, não quer comprar ações direto, compra um ETF, ou compra um gestor bom de ações para você ter qualidade e diversificação nesses nomes que estão descontados e que podem ser. A gente pode surfar uma alta do Ibovespa até mesmo com nomes de muita qualidade. Por quê? Porque eles estão muito descontados. E quando o investidor estrangeiro vem, ele não vem com o nome de pequena capitalização. Esses somos nós que compramos. Ele vem com o nome de grande capitalização. e depois espraia, depois ele deságua por outros nomes. Então, você vai ter uma sensibilidade maior nessas cíclicas domésticas, nas pequenas empresas de capitalização, mas também você pode fazer um blend, 80 a 20, por exemplo, com alguns nomes de qualidade que estão muito descontados, ficaram para trás. Então, você faz uma carteira balanceada, diversificada com nomes de qualidade e com nomes sensíveis para pegar essa grande porrada que promete ser quando os juros caírem lá fora junto com a queda dos juros aqui no Brasil. Legal. E você comentou que é legal manter essa exposição ao Evovespa, mas vale a pena aproveitar esse momento de baixa para aumentar essa exposição? Olha, aumentar a exposição varia em função de se você tem pouco para o seu perfil. Vamos supor o seguinte, uma pessoa é arrojada e ela tem hoje 15% em bolsa. Pô, dá para aumentar. Entendeu? Dá para aumentar. Isso a gente vê caso a caso, né? Mas, assim, obviamente, olhando para uma pessoa que tem pouco, dá para aumentar no patamar atual? Dá para aumentar, considerando que ela esteja abaixo do que seria recomendado para o perfil dela de acordo com o suitability, né? Então, assim, de maneira regulatória, eu acabei falando aqui, atendendo, né? Mas olhando pragmaticamente. Se você já tem 10% e você é conservador, não precisa comprar mais. Se você é uma pessoa arrojada, você tem menos de 20%, eu acho que você pode comprar, fazer 20%, talvez caminhar até para 30%. Mas se chegar a 30%, é bom fazer um blend das suas próprias ações com gestores profissionais, né? Gestão profissional também pode ser interessante. Então, dependendo do patamar que você tem hoje, você pode, eventualmente, comprar mais, tá certo? A gente tem uma posição aqui recomendada, né? Eu costumo falar de 10% a 30% hoje, né? Se você é mais conservador de 10%, se você é muito arrojado, é 30%. Se você é moderado, 20%. Daí você contrabalanceia, você faz uma carteira de 15 ações e compra também um gestor profissional, por exemplo, para você ter um pouquinho, o melhor dos dois mundos. Mas varia em função do quanto você tem. Se você tem pouco hoje e está menos do que seria recomendado para o seu perfil, vale a pena usar esse patamar agora da Bolsa, que corrigiu nesse comerciano, para comprar um pouquinho mais. Se, porventura, você já tem o suficiente, daí vale ficar só manter a posição que você já tem, não aumentar ainda mais. Perfeito. E para fechar, só uma dúvida em relação aos gringos. A gente sabe que eles têm um papel muito forte aqui de ajudar a empurrar para frente, ou até voltar um pouco atrás da questão do Ibovespa. E quais são as projeções para gringos? Você imagina que eles voltam esse ano? O que a gente pode esperar? Eu entendo que sim, existe chance deles voltarem, mas para isso, os juros precisam cair lá fora. Então, eu estou vendo mais eles voltando de maneira mais enfática no segundo semestre desse ano. Maravilha, perfeito. Muito obrigada pela participação aqui, Matheus, um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço e até mais. Até mais.